Eu recebi várias imagens, e você também recebeu aí pelos grupos de WhatsApp, dando conta de que momentos aqui na cidade realmente estavam assombrados, né? Francisco Sá, o Péricles, nosso querido Péricles, Pequim, mandou vídeo pra mim lá da Baroma de Melo, Francisco Sá, de lá, aquela região toda, Sá, Francisco Sá, mandou pra mim o vídeo inundada. Daqui a pouco o Rafa traz pra gente isso aí, tá? Mostramos Eldorado, mostramos Contagem, não é isso, Mineral? Então, daqui a pouco o Rafa entra de novo comigo, prepara ele, tá? Olha, um protesto fechou parte do anel rodoviário na noite passada. Manifestantes colocaram fogo em pneus e impediram os carros de passar na altura do bairro São Francisco, que fica na região da Pampulha. Eles reclamam da maneira que a Polícia Militar atua ao abordar os moradores da Vila Humaitá. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar o fogo, né? Já a Polícia Militar não se manifestou conosco aqui sobre a eventual truculência que os moradores estão reclamando, tá? E a nossa colaboradora, Michele Pontes, passava pelo anel rodoviário exatamente na hora da manifestação, conversou com populares. Vamos ouvir? Bom, gente, aqui quem fala é Michele Fontes, é um poderoso alerta. E eu tô aqui com algumas pessoas que estão falando com a gente, que estão fazendo essa revelião, e eles não querem mostrar o rosto. Fala pra mim o que que tá acontecendo. A polícia, tanto o Tático quanto o Rotam, tá chegando, abordando o trabalhador, morador da comunidade, chega dentro da casa das pessoas e fica forjando, falando assim, cadê o... Qual que é o seu... Pergunta o nosso nome, fala assim, a casa caiu, onde que tá a droga? Entendeu? Tem que ter respeito com o morador, porque não é todo mundo que é bandido, não. Eu teve vez de chegar dentro da casa da gente, apontar revolver na cara de criança, quanto tá indo pra escola, descendo com arma, mostrando criança e... Que respeito é esse? Já tem quase um mês que eles vêm dar tiro no meio de beco com criança aí. Já chegam com o trabalhador e pedindo no negócio. Ele tá pensando que qualquer um é... Esse falou sim, teve um morador lá que falou sim, que o polícia falou, que todo morador que vem na rua pra eles é bandido, pra eles é traficante, mas não é assim não. Minas Gerais, eu acompanhei as notícias enquanto tava acontecendo ontem à noite, né? E eu pude perceber realmente que a polícia, ao se aproximar dos moradores que estavam fazendo, protesto, a polícia foi recebida com pedradas e etc, etc. Eu tenho imagens disso, inclusive. O que me causa estranheza é que os seus moradores, que eu respeito muito, mas respeito muito mesmo, tá? Os moradores que se propuseram a fazer esse movimento aí, absolutamente legítimo, não se pode prejudicar o alheio, não se pode prejudicar o outro, sob hipótese alguma, né? Eu critiquei ontem a Associação dos Juízes Federais, que estão dando conta de que vão paralisar as atividades, se perderem o direito tal. Agora eu também critico as pessoas que moram no aglomerado, que fazem esse tipo de manifesto. Eu já coloquei a TV Alterosa várias vezes à disposição. O Alterosa alerta várias vezes à disposição de vocês, para que pedidos legítimos acontecessem. Eu não apoio esse tipo de coisa aí de jeito nenhum. Mas por que vocês não ficaram quando a polícia chegou? Todo mundo tem um telefone celular hoje, a brincadeira é essa. Depois que o telefone celular aconteceu, surgiu, não tem ninguém que fica fazendo gracinha perto dos outros, não. Tem sempre alguém filmando ali para poder ver. Então, onde esteve a truculência da polícia? Não chegou para mim, imagem nenhuma. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês. Mas é ilegítimo esse tipo de movimento, tá? Absolutamente ilegítimo, ilegítimo. Eu vou voltar a falar com vocês.